O equipamento apreendido mostra que a quadrilha estava fortemente armada. Fuzis, carregadores, pistola, munições, coletes à prova de balas. Tudo isso estava com os criminosos abordados pela polícia militar. O caso começou da seguinte forma. A polícia militar tomou conhecimento de todas essas armas que estavam em poder de assaltantes, de criminosos. Começou então umas buscas pelo armamento e também, claro, pelos criminosos. Os criminosos descobriu onde todos estavam. Ao chegar na casa, no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, os policiais militares foram recebidos com tiros. Iniciou-se então um confronto. Os criminosos tentaram fugir, mas a polícia cercou o local. Quatro criminosos terminaram mortos. Um, que era foragido do estado do Maranhão, foi preso. E uma caminhonete, que havia sido roubada em Anápolis, no começo do mês, foi recuperada. Tomando-se por base as características, o armamento, tudo indica que era um grupo que havia se reunido para poder praticar essa nova modalidade criminal que se chama Novo Cangaço, que invadiu uma cidade e realmente tomar reféns e praticar assaltos em agências bancárias. Esse, inclusive, não foi o único confronto entre bandidos e policiais militares durante a noite e durante a madrugada neste fim de semana. Sim, a caminhonete foi roubada em Goiânia e aí ela foi levada para as proximidades do shopping de Aparecida para esfriar, que eles falam, e aí o pessoal monitorou e quando houve a aproximação da equipe policial ali foram recebidos atiros e aí houve o confronto. Três comparsas do criminoso foram presos. Dois homens foragidos da justiça e uma mulher. Um deles confessou ter roubado estabelecimentos comerciais em Aparecida. No celular de um dos bandidos, a polícia encontrou este vídeo em que o criminoso aparece ostentando uma pistola que foi apreendida pela polícia militar.